Olá, meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o responsável pelo site raristesia.net, que hoje é o maior site de raristesia da língua portuguesa. Neste vídeo eu vou falar um pouco acerca de um dos temas que são mais recorrentes, uma das dúvidas mais cruéis de muitas pessoas que estão aprendendo raristesia e mesmo daqueles que já praticam raristesia há um certo tempo. Muita gente entra em contato sempre pedindo dicas, dicas de como atuar melhor em raristesia, como ser um bom raristesista, dicas para que o instrumento responda melhor. E todas essas questões têm uma certa semelhança dentro daquilo que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, depois de praticar raristesia por muito tempo, depois de praticar raristesia por muitos anos, depois de formar muitos grupos de raristesia, eu percebi uma coisa. Um dos grandes problemas que atrapalham muito o estudante, atrapalham muito o aluno, aquele que está querendo se iniciar na raristesia, é que infelizmente acabou vingando um pouco demais a ideia que basta você saber o movimento do pêndulo, a partir do momento que você aprender qual sim e qual não, a partir daí o instrumento simplesmente passaria a responder automaticamente qualquer pergunta, responder qualquer questão sobre qualquer assunto. Esta visão da raristesia ficou muito popular, principalmente a partir da década de 90. Em grande parte da culpa, tem alguns livros de uma literatura bastante sensacionalista da raristesia, nós viemos nessa década de 90 também, 80, 90, não são muito livres, ah, o poder da pirâmide, você vai ter uma pirâmide, vai ficar milionário, aprenda a técnica, aperte um botão mental não sei o que, e consiga tudo o que você quiser em 20 dias, ok? E isso também acabou influenciando um pouco a raristesia naquele período, então, muita gente acabou colocando a raristesia como algo, um processo automático, ok? Você aprende o movimento, você aprende o sim, aprende o não, e dali pra frente as coisas acontecem. Seria muito bom se fosse assim, porém não é. Na prática, isto não funciona desta forma, ok? Então, qual que é a melhor forma que existe, a melhor maneira da pessoa se desenvolver, é basicamente através do estudo, óbvio, então estude raristesia, se você quer se desenvolver em raristesia, e através da prática, mas uma prática consistente, certo? Uma das características muito fortes, por exemplo, da nossa escola de raristesia, é trabalhar muito no treino sequencial. Por que nós adotamos esse sistema? Porque nós aprendemos raristesia de uma forma muito semelhante ao que nós aprendemos, mas entre outras coisas, ok? Se você já fez alguma arte marcial, por exemplo, você deve se lembrar que você foi aprendendo através do treino sistemático, da repetição de exercícios, ok? Através do tempo. A mesma coisa nós podemos falar da música, da dança, da pintura, ok? São artes que, enquanto nós temos que ficar pensando no que fazer, nós não fazemos ainda naturalmente. Então, a repetição dos exercícios na raristesia são justamente para isso. A ideia do meu treinamento, a ideia da minha escola, e aquilo que eu indico mesmo a todos, independente de você ser aluno meu ou não, ok? É tornar o instrumento uma extensão do seu corpo, tornar o instrumento uma parte de você. Treinar até chegar ao ponto que, quando você pega o pêndulo e utiliza sobre algum gráfico, a resposta seja natural, ok? Nós podemos ver isso ocorrendo de várias formas. Por exemplo, quando nós começamos a utilizar o biômetro, que todo radiestesista deve conhecer, nós percebemos que as leituras, elas são um pouquinho enquadradas pelas semidas. O pêndulo começa a se movimentar bem devagarzinho, e aí ele vai indo, para, depois ele vai de novo, para, porque nós ainda não estamos muito bem acostumados com o sistema. Depois de utilizar o biômetro de centenas de medições, nós criamos um vínculo tal com o sistema que, uma vez que nós posicionamos o testemunho sobre o local correto, e posicionamos o pêndulo sobre a régua do biômetro, simplesmente as coisas começam a acontecer. A repetição, no longo do tempo, desta mesma prática, faz com que, na hora que as condições se reproduzam, a nossa mente simplesmente age de acordo, ok? As coisas simplesmente acontecem. Então, por isso que é tão importante a repetição dos exercícios, de uma maneira geral, ok? Eu insisto muito com os meus alunos, por exemplo, para fazer uma edição de vários elementos, várias amostras de água, várias frutas, de procedências diferentes, alimentos, produtos de limpeza, campos eletromagnéticos, e tem um sentido para isso. Toda a ideia é fazer com que, através da repetição, o processo vá se tornando cada vez mais fluido, ele vá se tornando cada vez mais natural. Então, esta é a dica que eu gostaria de dar para você. Então, vou repetir mais uma vez. Treine. Treine de forma sistemática. Arrume um bom treinamento, porque não adianta só fazer exercícios aleatórios. Um treino tem que ter um sentido. Mas faça um bom treinamento, e reproduza esse treinamento várias vezes. Não acredite naquela historinha que, uma vez que você aprendeu a movimentação do pêndulo, tudo vai acontecer naturalmente. Ok? Gostou do vídeo? Gostou da dica? Achou importante? Então, faz um favor. Dá um joinha para nós. Compartilhe esse vídeo. Manda para os seus amigos. E você estará nos auxiliando a divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Ok? Se você quiser também mandar ideias de possíveis vídeos, as dúvidas que você gostaria que fossem respondidas, por favor, contato. Arroba. Radioestresia.net Tá bom? Então, até mais. E um ótimo treino para você.